RKA4JL – Oi, como vai você? Tudo bem? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre a ortografia da língua portuguesa e vamos estudar algumas letras que podem nos confundir quando escrevemos, como, por exemplo, as letras g e j, que, dependendo de como aparecem na palavra, podem representar o mesmo som. Vamos pensar, então, em alguns exemplos, como os das palavras gato e jarro. Se prestarmos atenção nestes dois, perceberemos claramente que as letras g e j representam sons diferentes. Para o primeiro desenho, temos a palavra gato, para o segundo, temos a palavra jarro. São sons diferentes em letras diferentes, g e j, percebeu? Porém, dependendo da palavra, estas letras podem representar o mesmo som, como, por exemplo, acontece com as palavras jiboia e jibi, em que a primeira é escrita com j e a segunda, escrita com j. O som que estas duas letras representam nestas palavras é o mesmo som, se prestarmos atenção, tanto em jiboia quanto em jibi. Isso acontece porque, a depender da letra que vem logo depois das letras g e j em uma palavra, o som que ambas representam acaba por ser igual ou diferente. No caso das palavras jiboia e jibi, o som é igual por conta da vogal i. O mesmo aconteceria com a vogal e, porém, quando estão juntas as letras a, o e u, as letras j e g acabam por representar sons diferentes, como já e ga. É importante que a gente saiba que existem muitas palavras com g e com j no nosso vocabulário, que podem nos confundir no dia a dia, e que é pouco a pouco, em cada caso, que aprenderemos mais sobre o funcionamento da ortografia da língua portuguesa. Verbos que terminam com jar na nossa língua ou palavras que terminam com agem são muito comuns e devemos estar atentos a elas, como, por exemplo, os verbos viajar, sujar, beijar, planejar, ou palavras como viagem, garagem, folhagem, coragem. É só colocando a prática de escrita e de leitura no nosso dia a dia que a gente conseguirá compreender quando se usa o j e quando se usa o g. Bom, a aula de hoje fica por aqui. Espero que você tenha conseguido visualizar os diferentes usos possíveis para as letras g e j e que o som que essas letras representam no nosso português podem ser iguais ou diferentes, a depender de cada palavra. Até uma próxima aula e bons estudos! Música